Oi gente, bom dia, hoje é segunda-feira, vou tomar meu café da manhã agora, vou comer um pão francês fresquinho com ovo e queijo, 3 pão de queijo e kiwi também Agora sim ficou pronto o almoço e hoje vai ser bem bonitinho, o filozinho de sassami grelhado, aí batata e cenoura refugadas E a abóbora feita na fryer também que fica delícia Oi gente, agora é umas 3 e pouco e eu vou comer essa banana com canela e pasta de lança pro lança da tarde Dia gente, terça-feira, já estou em Coabá e vou comer agora nova e pouco e vou comer uma crepioca com banana com canela e farol de aveia e café Agora é hora do almoço, vou comer arroz, feijão, saladinha de alface, tomate, palmito e também bife grelhado e eu vou comer esses pedaços porque o pedaço é bem grande E de pós-almoço sobremesa, né? Doce de leite que eu amo e deixa tudo pesadinho, 16 gramas O tamanho dessa caixa que chegou aqui em casa, eu não sei do que que é, mas eu desconfio de que marca seja e vamos abrir pra ver Tcharam! Equalive, olha o tanto de coisa que veio, vou mostrar pra vocês Olha o que que veio, veio 3 sabores do Body Protein que eu sempre quis provar, o de frutas vermelhas, o de cacau e o neutro Que é ótimo pra fazer várias receitas e ômega 3, esse ômega 3 aqui, ele é ótimo Tem o selinho do Ifos e tem vitamina E também, 180mg de EPA e 720mg de DHA, então é ótimo também Amei, Equalive, muito obrigada Hora da janta, hoje vai ser macarrão com carne moída, com molho vermelho, né? Cebolinha, queijo Gente, bom dia, hoje é quarta-feira, meu café da manhã agora, eu vou comer um pãozinho francês com ovo, dois ovos e queijo branco e cafezinho Isso Gente, fiz um picolé de whey, aqui fiz de cappuccino com whey da Dux e um pouquinho de leite em pó também E ó, deu certo, fiz uma xícarazinha aqui, em caso que eu não tenho forminha de picolé, então fiz assim e é uma forma diferente, né? De conseguir consumir o whey, não só na vitamina ou fazer creminho Então, ó, ficou top, agora é saber se ficou gostoso, né? Hora da janta e eu vou comer pão francês mais uma vez Só que eu fiz de bolsa leitinho com um hamburguinho de patinho, com queijo, tomate, alface, bem de boinha mesmo Mas vou comer pão pela segunda vez do dia Bom dia, gente Hoje é quinta-feira Agora são sete e pouco, eu vou atender daqui a pouco, nove horas Então, tem que acordar mais cedo pra não poder comer e tal Então eu fiz a panquequinha de cuscuz Não tava dando certo, por isso que eu tive que colocar o ovo, seria o recheio, né? Mas não deu certo, não ficou simples E aqui café, nossa, tô comendo fruta de manhã porque acabou Fruta quinta, a gente vai no mercado hoje Que hoje é dia de promoção, né? Dia de quinta verde Então a gente vai no mercado hoje Então é isso Hora do almoço, eu vou comer arroz, feijão, saladinho de sempre Eu faço tomate e palmito E de proteína hoje é uma coisa que diverge muitas opiniões Que é dobradinha, que eu amo, sou apaixonada Vou comer agora uma laranja de nossa tarde Não sou tão fã de palaranja, mas vou de palaranja Cheguei agora na clínica morrendo de fome E vou comer torradinho com cotagem Só pra dar uma segurada até a hora da junta Tchau, tchau O jantar de hoje vai ser pizza no consírio de novo, que é maravilhoso. Depois eu fiz com carne, palmito, e coloquei queijo, molho tomate caseiro e orégano em corte. Então, top! E aí, gente, bom dia, sextou por aqui. Hoje vai ser pãozinho, com ovos mexidos, cottage e um pouquinho de gergelim, e cafezinho que não pode faltar, e kiwi com farelo de aveia. Hora de almoço, e sexta-feira aqui é dia de peixe, então arroz, feijão, pirão, saladinha e peixe ensopado. E é só. Mas deixa eu mostrar pra vocês. O primeiro é esse misturador de bebidas aqui. Eu já tinha, na verdade eu tenho, mas o meu estragou. Então, eu comprei outro e vem até com suporte esse aqui, achei bem legal. E esse aqui, se eu não me engano, foi R$19,90. Aí, comprei forminhas de picolé, olha que fofinho, pra fazer meus picolés proteicos, que agora eu amei, porque eu tive que fazer na xícara, porque eu não tinha forminha. Então, comprei essa aqui, foi acho que R$12,99, alguma coisa. E comprei também esse cortador e ralador de legumes, pra fazer lasanha de abobrinha, lasanha de berinjela e tal, que ele ajuda a cortar, porque cortar na mão não é comigo. Então, esse aqui vai ajudar bastante, olha, não é assim. E esse aqui eu peguei uma promoção, gente, R$9,99. Então, algumas comprinhas de donas de casa que eu estava precisando. No momento de hoje, eu saí pra comer japa, então eu vou comer algumas coisinhas e em boboa de camarão e shimash. Bom dia sábado, eu vou comer três ovos cozidos com orégano, banana com canela, farela de veia e cafezinho. Gente, esse leitinho da tarde, ó, essa vitamina de fraboesa. É fraboesa? É, fraboesa com leite e um pouquinho de whey de coco também. Esqueci meu lanche da tarde. E eu comi duas bolachinhas e vou comer mais duas, que é muito boa, essa bolacha da Piraquê. É muito boa, muito boa. Então eu vou comer e é isso. Gente, bom dia, hoje é domingo. Vou tomar café da Margora, dois ovos mexidos com cotagio, uma fatia de queijo e gergelim. E aqui tem maçã com creminho de whey e café. Almoço de domingo de hoje vai ser um pouquinho de arroz branco, batata, costela e coxinha assada. Nem aparecia aqui hoje, mas só mostrei. Não vejo as caras. Deixa eu contar de ontem. Minha cara tá uma bosta. Putz, cheio de espinhão. E ontem eu fui na revelação da minha amiga e aí lá tinha tipo salgadinho, mini hambúrguer e tal. Então eu comi. Tipo, tinha cachorro quente também, mas eu não comi. Prefiri os salgados assados, os frites, mas comi frites também. Tipo, comi coxinha. E aí agora eu acabei de almoçar, vou mostrar pra vocês. E agora eu vou, de pós-almoço, docinho de leite, tô pesadinho, 17 gramas. Tudo certo. Mas eu acho que hoje eu vou bater a minha meta de comida. Não sei. Porque eu tenho aniversário de criança pra ir hoje. Mas vamos ver, vou tentar me controlar e comer direitinho. E é isso, gente, ó. E hoje, acho que hoje, vai dois dias de dieta junto. Porque eu vou juntar duas semanas. E aí eu vou postar hoje. Mas aí eu aviso mais tarde. Oi, gente. Eu fui, deixa eu contar pra vocês. Tô aqui em casa já. Foi no aniversário de criança. Então, comi bastante. Fiquei bem cheia. Tipo, comi salgadinho. Comi um pedaço de pizza. Um mini hambúrguer pequenininho. E doce. Mas, tipo, doce eu comi só... Só beijinho, né? Porque eu não tô comendo chocolate. Então, só beijinho que eu comi. Mas, estou... Tentei me controlar ao máximo que deu, assim. Comer o que dava pra comer. Né? Que, tipo, eu não tô comendo ainda muitas coisas. Mas foi bom. E é isso, gente. Esse foi o vídeo dessa semana. Espero muito que vocês tenham gostado. E prometo que semana que vem eu tento mostrar mais coisas.